Seis obras que começam nos próximos dias vão complicar o trânsito de norte a sul de Curitiba. Tribuna mostra como desviar delas e fugir dos engarrafamentos. No Caçadores de Notícias você vai conhecer produtos e serviços que podem ser adquiridos no centro de Curitiba com apenas 10 reais na carteira. Um professor de um centro de educação infantil municipal de Curitiba é suspeito de ter violentado pelo menos 15 alunas com idade entre 10 e 14 anos. A Fiocruz divulgou uma pesquisa mostrando que existem 370 mil usuários de crack nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Desse montante, 37 mil estão no sul do país. Atlético e Palmeiras empataram no jogo de ida pela Copa do Brasil Sub-20. Veja nesta sexta-feira na tribuna como foi o jogo da volta em São Paulo. Se quiser cumprir com o planejamento e alcançar vaga Libertadores pelo brasileiro, Curitiba terá que ter aproveitamento de campeão. Por isso o clube já pensa na Copa Sul-Americana. Nas páginas da tribuna.